Olha só que bacana, né? Natal chegando, tá todo mundo pensando agora, né? O que eu vou fazer de doce? Tem aquela dúvida para o encontro com a família, com os amigos do Natal. E a gente vai contar para vocês a história de um doce que surgiu para essa época do ano mesmo, que é a serragem da família Bertino. Vamos conferir? Então, essa sobremesa de serragem eu conheci no dia que eu conheci meu namorado, hoje meu tal esposo, na casa da minha cunhada. Então, é uma sobremesa assim que todo mundo, depois que acabava de almoçar, sentava na mesa e aquele pote você comia até o fim, né? Que é uma coisa gostosa, suave, não enjoativa e todo mundo queria mais. Na época, 22 anos atrás, era pouca gente na mesa que sentava para comer. Agora hoje todo mundo tem filho, tem neto, tem aquele mesão assim, então é sempre, não é mais uma sobremesa pequenininha, tem que ser uma dupla para não ter confusão na hora de dividir. Qual é o segredo para que o doce fique tão gostoso e que chama bastante atenção? Ah, eu acho que é fazer ele com bastante carinho, amor, né? Ingrediente de qualidade que também pesa bastante no produto final, né? E hoje não é só a família que consome os doces, você já expandiu, agora está comercializando, né? Isso, hoje já não é mais só a minha família, então várias famílias já aprendeu a saborear a serragem. E você está vendendo? Estou vendendo. E agora para o final de ano é uma boa? Nossa, uma boa, porque é Natal, uma sobremesa bonita e fresquinha, porque está calor, né? Então é juntar o útil com o agradável. Agora é hora de a gente experimentar o nosso doce, o doce que ela fez aqui especialmente para a gente. Olha aqui, vamos ver se a serragem é boa, vamos lá. Eu já fui direto no coco aqui, viu por quê, né? É o tio dele. Vamos ver se é bom, gente? Vamos ver. Olha lá. Que combinação boa. A gente acha que vai ficar doce. É, mas não é doce. Demais. E não fica. Quer dar uma quebradinha, tem um moranguinho aqui também, ó. E aí a decoração vai de acordo com que... Tem, né? Na hora ali. Sensacional. Tá ótimo. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns mesmo. Obrigada. Dani, a gente pode dizer então que esse doce bonito, gostoso, maravilhoso... É de Jundiaí. E aí É de Jundiaí. Legenda Adriana Zanotto